Além do ataque, o que chamou a atenção da Caldense do Campeonato Mineiro foi sua zaga. A veterana sabe que a primeira lição numa partida é não tomar gols. Pelo jeito, essa preocupação continua, já que Neguete, Paulão e Feijão permanecem no time. Ficou um pessoal bacana, todo mundo já se conhece, então vai ser fácil de entrosar, chegou jogadores também, excelente qualidade, então a Caldense vai estar no caminho certo para chegar tão sonhado na Série C. O pessoal da frente fazendo, independente de quem faça, a gente precisa pontuar, pontuar que a competição exige, pontuação e vitórias para a gente conquistar esse tão sonhado acesso. A mescla traz jogadores como o volante Thiago Gaúcho, que foi campeão estadual pelo Gama, e o meia Lucas Catar, que é do Atlético Mineiro, mas que estava jogando pelo Sertãozinho. Como o sucesso da Caldense no Mineiro de 2015 ficou conhecido no mundo do futebol, os dois estão ansiosos para defender o clube. A Caldense todos sabem que fez uma belíssima campanha no Mineiro, e a gente espera poder ajudar a equipe junto com os jogadores remanescentes do elenco. E a gente que está chegando agora, vamos dar o máximo, fazer o nosso melhor, para poder conseguir o acesso à Série C, que é o objetivo principal do semestre. Venho aqui com o único pensamento de conseguir o acesso para a Série C. É difícil, mas não complicado. Tenho certeza que pelo planejamento, pelas condições que a Caldense oferece aqui, tem tudo para ser um dos favoritos. Então, temos que assumir essa responsabilidade, claro que com muito trabalho, muito comprometimento e com o apoio de todos, acredito que isso seja possível. O treinador sabe bem o que é jogar na Série D. Eugênio Souza foi campeão ano passado pelo Tombense. Como o campeonato é longo, se comparado com o Mineiro, uma boa preparação física e treinos táticos são essenciais para um time ter um bom desempenho. Hoje, nós trabalhamos muito com a periodização tática, de uma forma integrada, procurando trabalhar a parte técnica, tática, física e a mentalidade do jogo. Lógico que requer tempo, mas como geralmente o tempo é curto, você procura de uma forma integrada trabalhar tudo isso aí. Aí é lógico que depende muito da aceitação e a recepção até do próprio grupo. Então, a gente trouxe jogadores para que possam receber essa informação e poder executar. Dos 19 jogadores que se apresentaram, apenas um é atacante. Isso quer dizer que a veterana ainda deve contratar jogadores para esta posição no decorrer da semana. Ainda falta, no mínimo, mais três atacantes para compor a equipe. E a gente está trabalhando intensamente para conseguir fechar a contratação desses atletas. Nós temos um tempo curto, mas o que nos deixa mais tranquilo é que esses três atletas estavam em atividade, jogaram até domingo agora. Então, são jogadores aí que não vai ter o problema de adquirir a forma física. Mas é mais complicado pela posição que é. É a dificuldade financeira que o clube tem hoje, porque realmente os custos do futebol profissional no segundo semestre é bem pequeno, as condições são bem menores, a gente não teve o apoio da cidade. Mas eu creio que esses atletas aí, a gente vai fechar a negociação deles o mais rápido possível e que até na sexta-feira eles já estejam aqui integrados a esse elenco. Obrigado. 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 Obrigado.